Crise foi a palavra de 2015 e é também a palavra de 2016. Impeachment, depois de 24 anos, voltou a fazer parte do vocabulário dos brasileiros. Eu acho que agora, com o processo em andamento nas mãos do Senado, a população empresariado está buscando ouvir a palavra solução. Os senhores veem solução no curto prazo? E eu começo perguntando para o professor Carlos Mello, já que o nó político é o mais complicado. A continuidade do mandato da presidente Dilma, independente de qualquer juízo que a gente faça, é uma questão objetiva, ela trazia pouca esperança de uma reestruturação do governo. O presidente não estava conseguindo nomear-se que é o ministro da Justiça. Na Câmara e no Senado, não conseguia aprovar nada. A substituição dela pelo Michel Temer, independente de qualquer problema que se possa levantar também, traz pelo menos um bafo de uma esperança no sentido de que você pode ter uma reestruturação do governo e você pode ter uma agenda agora colocada, uma agenda econômica e política colocada para a votação do Congresso para que seja implementada nos próximos meses. Então, nesse aspecto, você tem uma expectativa melhor do que você tinha até alguns dias. A partir dessa expectativa, você pode agora começar a discutir soluções. A situação no Brasil, economicamente, é terrível e vai piorar, vai piorar, a tendência de piora. A gente não está fechando as contas, a dívida aumentando em função de vários equívocos do passado e efetivamente essa administração que está aí não deu sinais de querer, de uma forma bastante consistente, resolver o problema. Pelo contrário, foram sinais trocados. Põe o Levi, aí não se dá força para o Levi. O governo encaminha uma proposta de reforma previdenciária, mas isso não tem respaldo na base partidária ali do PT. Nem do próprio governo. Mas, assim, tem uma proposta que surge da área de economia, mas, enfim, ela não tem respaldo. Então, é um governo que não tem credibilidade para fazer as mudanças. Um eventual novo governo, aí, Temer, terá? Bom, eles lançaram um documento que chama-se Um Ponte para o Futuro, que, essencialmente, é um documento reformista. Obviamente, as condições políticas para você implementar aquilo são extremamente difíceis, especialmente num novo governo que entra não respaldado pelo voto e com ainda discussões em curso, até discussões no Tribunal Superior Eleitoral que podem até invalidar a chapa. Então, assim, é uma situação complicada. A percepção dos mercados é que, pelo menos, vamos dizer assim, a entrada de um governo que, pelo menos, não dê sinais contrários, ou que, pelo menos, fale assim, olha, é que esse caminho já melhora e que seja um pouco mais intervencionista, menos, desculpa, menos intervencionista. Todos os sinais que estão sendo colocados é que esse novo governo deve ser bem menos intervencionista, o que já ajuda, vamos dizer, mas ainda é uma situação muito arriscada. É isso que difere entre o vice, presidente da Dilma, né? Entrar e assumir o que ele poderia fazer e o que ela não foi capaz. Eu acho que não é só o que ele poderia fazer e o que ela não foi capaz. Eu acho que o que ela não compreendeu é o que era necessário ser feito. Eu concordo absolutamente com o Sérgio. Ela traz o Joaquim Levy e, com o Joaquim Levy, vinha uma expectativa de uma agenda. Acontece que o próprio governo não comprou essa agenda. Nós cansamos de ver sinais trocados dentro do próprio governo, mesmo antes de ir para o Congresso. Então, você tinha o Levy falando numa determinada dimensão de cortes e vinha o Nelson Barbosa dizendo o contrário. se falava de reforma da Previdência e vinha o ministro da Previdência e dizia que não, não é, Miguel Rosseto. Então, você teve uma... Vamos parar de intervir nas estatais. Exato. E a própria intervenção. Tem uma gestão que, em tese, seria uma gestão mais profissional, mas vai lá intervir no presidente. Então, eu acho que não é só a questão da capacidade, não é? É uma questão também de clareza da necessidade dessa agenda. Que é uma agenda impopular, mas também inevitável. Se é inevitável, ela vai ter que ser feita. Os efeitos políticos pela impopularidade precisam ser assimilados. E eu acho que a... Acho não, tenho certeza. A presidente não teve coragem de assumir esse risco. No entanto, para o Michel Temer também é muito complicado, porque um excesso de expectativas pode fazer muito mal. Eu tendo a concordar com o Sérgio. Acho que o importante é... Você tem uma agenda que está colocada. Aí você tem sinais. É claro que você não vai fazer toda aquela agenda do documento, uma ponte para o futuro. Mas você vai começar um processo incremental. Talvez seja importante sinalizar muito claramente que você tem uma retomada de direção. Uma retomada de sentido, como o Brasil vinha tendo no governo Fernando Henrique e no governo Lula também. Então, esse sinal de que você voltou para um determinado eixo já é um sinal importante. Ainda que não o suficiente. Mas, no longo prazo, pode melhorar muito. Vários outros países também foram afetados negativamente pelo fim do ciclo da commodities aqui na América Latina, Chile, Peru. E eles estão em uma situação muito melhor que a gente. Isso não é desculpa. A gente já sabe que foram erros crassos cometidos pelo governo. Um excesso de gastos, uma total falta de critério, intervenções desastrosas. E o governo não consegue mudar o curso por vários motivos. Primeiro, que não quer admitir. E segundo, que deveria. E segundo, que a base política do governo, principalmente pensando em PT, é contra essa agenda reformista. Então, ela é uma base intervencionista. Para esse pessoal, tem que controlar as estatais. Tem que ter gasto. Tem que ter um BNDES grande. Então, não dá para trabalhar, essencialmente. Não dá para trabalhar. Sobre isso, eu queria falar duas coisas. Primeiro é o seguinte. Até muito recentemente, se negava os efeitos da crise. Não, não existe crise. Não, não existe. O próprio processo eleitoral foi dizendo que não existia crise e que a crise internacional não nos afetava. O Brasil era uma ilha de excelência perto, num mar revolto, num mar complicadíssimo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que esse argumento que é a crise das comodidades é mais ou menos o caso do alcoólatra reclamar do teor de álcool no uísque. Quer dizer, está lá. Você tem a opção de beber ou não beber. Você tem a opção de contornar esse problema. E eu acho que o governo não foi por esse caminho. O governo insistiu na desarrumação da economia. Mais uma vez, esse aspecto que o Sérgio levanta. O intervencionismo. E eu acho que o exemplo mais importante, Sérgio, é o setor elétrico. Mas não é o único. Não foi. Isso é uma medida. Nós dois escrevemos um artigo, final de 2011, que a gente já alertava por essa... Lembra, um artigo sobre assim, um artigo chamado Empoderamento Desenvolvimentista, que a gente fala que o pessoal está abrindo a porteira com um monte de desoneração. O Delphine Neto escreveu um artigo dizendo que o primeiro ano do mandado da Dilma foi excelente. Discordo totalmente. Ali já estava posto toda essa... Aliás, em Lula 2 já estava posto. No último ano do Lula já não foi. Exatamente. O último mandato, depois de 2007, você já estava começando essa prática de intervenção, prática de gastos exacerbados, mesmo antes até da crise. O pessoal fala, não, isso foi uma resposta à crise. Mentira. Você já tinha os campeões nacionais lá do BNDES sendo discutidos antes da crise. Então foi uma tendência que se exacerbou pela crise. Eu acho que é o seguinte, eu acho que a crise passou para o governo uma lição errada, que é assim. Olha, deu a crise, nós expandimos o Estado, salvamos o Brasil. Não foi verdade. A gente saiu da crise de 2008 bem, porque o ciclo das commodities. A China estava indo bem, 50% do nosso crescimento depende da China e acabou. Certo? Mas qual foi a leitura do governo? Não, nós salvamos o Brasil. O Estado salvou o Brasil. A intervenção do Estado. O que se fez subsequentemente foi só multiplicar por mil todas as iniciativas. Na verdade, o que era para ser uma política anticíclica, que teve alguma importância em um determinado momento, ela foi persistente na continuação. Quer dizer, uma política anticíclica, você tem um ciclo, você precisa atenuar os seus efeitos, então você faz uma política no sentido contrário. Acontece que quando o ciclo muda, você tem que novamente mudar esse sentido. Só que a moçada parece que gostou. Gostou de um Estado mais ativo, de um Estado com maior intervenção. Na verdade, eu diria para você que talvez um setor do PT, que não tem nada a ver com Palocci, mas que sempre esteve ali, tinha esse tipo de política como a sua agenda secreta, como a sua agenda oculta. E em 2009, 2008, 2009, foi a janela de oportunidade. Se percebeu ali... Acho que em 2007 mesmo. 2007, pode ser. Se percebeu ali que era aquele momento. Porque assim, quando tem o Mensalão... Já é o Guido Manteiga. Quando é o Mensalão, o Lula se enfraquece. Ele começa a formar, assim, recompor as suas bases sindicais. Ele para todo o processo de privatização. Ele entra naquele discurso pró-Estado. Isso foi já na eleição de 2006. Ali, no meu entendimento, já começou... E o próprio enfraquecimento do Palocci, a saída do Palocci do governo. A saída do Palocci que segurava as ordens. O Palocci, de certa forma, ele levou para o petismo uma alufada de racionalidade econômica. O Palocci, ele assimilou o que vinha bem do governo Fernando Henrique e mais, partiu para uma agenda microeconômica e abriu as possibilidades até para uma agenda social, que foi muito importante para o governo. Agora, um governo que depende de um homem só é também uma tragédia. Porque a medida que você não tem mais o Palocci e que você substitui o Palocci pelo Guido Manteiga, que é de outra vertente, é uma outra cabeça, você foi para outro caminho. O Sérgio deve se recordar que uma das primeiras medidas do Guido Manteiga foi no sentido de enquadrar o Meirelles, de dar ordens para o Meirelles com relação à política monetária do Banco Central. O Lula teve que chamar os dois, definiu o Meirelles com status de ministro, dizendo que o Meirelles se reportaria diretamente a ele e esvaziar um pouco o Guido Manteiga. Nesse processo também, um pouquinho antes, vem aquela proposta do Palocci de déficit zero, que foi chamada pela ministra de Minas e Energia naquela ocasião. Dilma Rousseff. Eu não sei se ela já é ministra da Casa Civil nesse momento, eu não tenho certeza. A Dilma Rousseff. Diz que era rudimentar. Então, havia uma agenda, a agenda do desastre que estava colocada ali em algum momento, ela não emergiu logo de cara por conta de um voto de confiança que o Lula deu o Meirelles e o Palocci. Mas depois ela veio nessa direção. Enfim, o resto da história a gente sabe. O desafio agora é fugir, é voltar para o eixo correto que tinha antes de 2007. Acho que 2007 é uma boa data. Quais medidas seriam as mais urgentes agora para o eventual governo Temer? Primeira coisa, a reforma da Previdência. A nossa principal conta, a estoura da Previdência, principalmente no que diz respeito a essa idade de aposentadoria que é muito, muito, muito cedo aqui no Brasil. Então, você tem que estender isso. É uma reforma difícil. Mas, por outro lado, a base, essa base, vamos dizer, contra esse tipo de reforma se enfraqueceu muito, não sei se o Melo concorda, nesse próprio processo de impeachment. Então, pode-se abrir uma janela de oportunidade. É relativamente impopular, mas ele pega um segmento particular da população ali. Então, eu acho que esse é um grande sinal que precisa ser dado. Outro grande sinal é parar os penduricalhos, que não são nem penduricalhos, são um monte de desonerações e subdíduos que foram colocados. Por quê? Assim, acho que a gente tem um entendimento de que a população brasileira já, vamos dizer assim, tem uma preferência por um Estado maior, um Estado mais protetor, uma rede de proteção social maior. Quem fala isso muito é o Samuel Pessoa, a economista Samuel Pessoa. Então, isso não dá muito o que fazer. Isso é preferência do eleitor mediano, do eleitor básico, do eleitor mais comum. E como é que você vai fazer isso? Você vai ajustar com uma carga tributária maior. Ou agora, o que não pode, dada a nossa carga tributária grande, é ficar desonerando setores à torto e à direito, vai ficar dando subsídios do BNDES que são pouco efetivos, programas que não são avaliados, programas de suporte diversos que não são avaliados, isso não cabe no orçamento. O empresário, parece que muitos não percebem isso, não cabe no orçamento. Então, não dá para fazer as duas coisas juntas, vai ter que fazer uma escolha. E essa escolha, aparentemente, de novo, acho que nesse novo governo já se tem um direcionamento no sentido de reduzir essas grandes desonerações, esse grande volume de subsídios e convidar mais o setor privado para participar de projetos. E vai ter que aumentar o imposto. Então, essa é uma coisa que está ainda em discussão, extremamente impopular. O Sérgio falou uma agenda que precisa ser feita. Se você me permitir, eu vou falar. Agenda que eu acho que efetivamente vai ser feita. Eu acho que, em primeiro lugar, vai ser a CPMF. A CPMF, por mais impopular que seja, eu tenho feito uma brincadeira que é mais ou menos assim. Ninguém admitia pagar a CPMF. Por que a CPMF é um mau imposto? Sim. Por que a CPMF, ela desorganiza? Sim. Mas havia também ali um componente de dizer o seguinte. Não, eu não vou pagar mais imposto para esse governo. A CPMF e a imagem da Dilma se confundiam muito. Então, veja, a CPMF, que tinha uma barreira muito grande, talvez ela tenha uma barreira menor, porque agora não é mais com a Dilma, porque ela se confundia muito com a Dilma. Então, eu acho que a primeira questão é a CPMF, porque você vai ter que aumentar a arrecadação do Estado. Eu acho que tem, além da CPMF, também um esforço arrecadatório. Eu acho que a máquina de arrecadação do governo vai agir, vai agir muito mais rápido. Já vem agindo, mas vai agir com muito mais voracidade. A fiscalização vai ser muito maior, porque você precisa resolver o problema fiscal. A CPMF, concordo, quer dizer, seria uma, vamos dizer assim, no curto prazo para ajustar as contas, etc. Mas um ponto a considerar é o seguinte. O problema nem é tanto você ter um déficit fiscal agora, vamos dizer assim. O importante é você ter uma coisa crescente. Aliás, o que assusta é você ter uma coisa crescente. Então, se você tem medidas, por exemplo, a reforma da Previdência, que te reduzam, e retirando essas desonerações, todas essas contas, que te reduzam essa trajetória de crescimento da dívida, você melhora um pouco. Só de isenções tributárias que a gente tem, só desses penduricaros, coloca a Zona Franca de Manaus, coloca a BNES, são 250 bilhões de reais. Mas deixa eu fazer uma consideração política sobre isso. Eu concordo com você, mas aí o governo vai ter que lidar com grupos de pressão. Você tem grupos de pressão nos empresários, e você tem grupos de pressão no Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é o mesmo. E para conseguir a maioria para o impeachment, foi estabelecido uma série de acordos, a bem da verdade dos dois lados, mas que também impede muito que você vá para um processo eficaz de corte de gasto. Você pode até reduzir o número de ministérios de 39 para 18. Mas isso é perfumaria, cortar gastos mesmo. Esses gastos que o Sérgio está se referindo, racionalizar a máquina, é mais difícil. É o mesmo Congresso que a gente tem. Então, pode ser que a solução mais fácil seja a CPMF, a tendência de aumentar a arrecadação do Estado. Agora, eu acho que independente disso, tem algumas coisas importantes para fazer. Você tem um problema sério em relação a estados e municípios. O colapso fiscal não está só na União. Talvez o maior problema seja o mesmo dos estados e municípios. O que você faz? O que estados e municípios querem é uma renegociação da dívida. O que pode até ser inevitável, mas é imoral da forma como está se colocando. Eu acho que tem uma questão de princípio aí. A primeira questão é resgatar o princípio da responsabilidade fiscal. Mesmo que você refaça as dívidas, você precisa resgatar o princípio da responsabilidade fiscal. Muito bem, governador. Você quer rever a sua dívida? Então, vamos discutir o princípio da responsabilidade fiscal no seu Estado. Como é que está a sua folha de pagamentos? Como é que estão os seus gastos? Que tipo de ajuste você vai fazer? Então, se você resgatar essa ideia, você dá um sinal importante. Após isto, você pode partir para uma renegociação. Agora, depois da renegociação, você também tem que tentar rever o pacto federativo. O que estados e municípios e União fazem? Qual é a contraparte de cada um deles? O bolo de tributos que você arrecada, como que você vai distribuir? E você tem que começar essa discussão. É uma discussão que até passa menos pela Câmara e pelo Senado, num primeiro momento. Porque ela implica mais um pacto entre os entes federativos. Que é uma coisa importante que pode ser feita. Seria um sinal muito importante também. E, em terceiro lugar, eu acho que é nessa ordem, embora não seja ordem de importância, essa é a questão que o Sérgio levantou. A questão da Previdência vai ter que ser discutida. Mesmo que ela não atinja direitos imediatos, ela vai ter que apontar para o futuro com uma solução melhor. A nossa questão é se nós temos Congresso para isso. Os 367 votos do impeachment, eles não podem servir exatamente como indicador de uma maioria fácil e tranquila para você agora aprovar todas as reformas que estão colocadas em cima da mesa. Eu acho que o processo vai ser incremental. Se o Temer conseguir, em dois anos, apontar na diversão que o Sérgio está levantando aqui, eu acho que é um papel já importante para ele cumprir. Agora, se por acaso a chapa de uma Temer for julgada pelo TSE, a gente tem umas eleições diretas. Se for em 2017, é indiretas. Como que seria esse processo das indiretas? Como sempre no Brasil, vai haver uma discussão desgraçada. É indireta o Congresso escolhe um dos seus pares ou pode escolher qualquer cidadão? Não se tem claro isso. A princípio, seria uma eleição dentro do Congresso Nacional. Eu acho isso complicado. A gente sai do impeachment, a gente cai agora no TSE. Você vai discutir se a eleição é direta ou não. Você vai ter eleição direta. O cardápio dos candidatos para a eleição direta é muito complicado, muito ruim, de qualquer modo. Aí, não é direta, agora a gente vai aprender direta. Veja, a tua pergunta, ela já indica uma enorme incerteza. Por isso que eu acho que a gente tem que partir do princípio de que se conseguir fazer uma agenda básica em dois anos, e eu não estou nem falando de ajustes na política, nós estamos discutindo só ajustes na economia. Se você conseguir fazer uma agenda básica em dois anos na economia e algumas indicações na política para as próximas eleições, eu acho que o termo cumpre o papel dele. A população assistiu pela primeira vez a uma sessão inteira na Câmara e ficou horrorizada com a qualidade dos parlamentares. A gente tem um dado... Ela viu a qualidade do seu voto. Do seu voto. E a gente tem um dado da própria Câmara que é 7% dos deputados que estão lá foram com os próprios votos, o resto foram puxados pelo coeficiente. Como que a gente resolve isso? Em primeiro lugar, aquela... Eu discordo totalmente das pessoas que estão dizendo que aquilo é a cava do Brasil. Não é. O que aconteceu, aquilo é resultado de uma série de questões. A primeira delas é que as tais das elites, eu não me refiro só à econômica, mas à intelectual, à artística, todas elas, abriam mão da política, fugiram da política. E você teve um processo de seleção adversa nesses anos todos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que teve algumas mudanças na analisação ao longo do tempo que pioraram muito a qualidade do nosso sistema político. A primeira delas foi que você acabou com a possibilidade de você ter candidatos de opinião. Então você não podia mais ter outdoor porque aquilo era abuso do poder econômico. Você não podia ter mais tempo de televisão para ninguém porque era abuso do poder econômico. Figuras como o Zé Eduardo Cardoso, figuras como o Delfim Neto, figuras como o Zé Genuíno, que eram figuras mais gerais, não se elegeram mais. Quem se elegeu a partir dessas mudanças? Quem tinha nicho, curral e paróquia. Então, ou você era de um movimento qualquer que te elegia, ou você era de um curral eleitoral de uma região, ou você era de alguma paróquia, de alguma igreja. Ou seja, todas questúnculas, questões pequenas, que foi o que a gente viu naquela votação. Você precisa, e para agravar isso, o voto proporcional da forma como é o voto proporcional com coligação. É um desastre, é um desastre. Foi o que nós tivemos. Você precisa mexer nisso. Mas eu não acho que só uma reforma eleitoral baste. Eu acho que a agenda que poderia vir do Michel Temer, que eu também sou cético em relação a isso, que era uma agenda de uma reforma de instrumentos políticos de poder. Por que um deputado pode ter infinitos mandatos? Por que não limitar o número de mandatos? Por que que hoje está se falando, o que é um absurdo, que o governo federal tem alguma coisa em torno de quase 99 mil cargos à disposição para distribuir para o Congresso e compor maioria? É só essa forma que a gente vai utilizar para compor maioria, para fazer maioria, para ter governabilidade? Eu acho que tem que olhar para isso também. E aí tem que olhar para essas questões do próprio sistema eleitoral. Mas não dá para fazer isso pelo próprio Congresso. Você tem que fazer isso por uma constituinte exclusiva. Com responsabilidade exclusiva de fazer essa reforma e se retirar e não ser mais candidato depois. Com esses partidos você vai fazer? Por que você não pode fazer isso com o voto avulso? Você vai no TRE da sua região e se inscreve como candidato e distribui para os seus amigos o seu número. Se você tem muitos recursos, você distribui para muitos amigos. Se você não tem, se você é muito conhecido, enfim. Mas você não tem nenhum vínculo partidário. Você vai, você reestrutura o sistema político e você se retira. Dentro do princípio de quem... E que a melhor forma de dividir um chocolate em duas crianças é mandar uma criança cortar e a outra escolher. É isso que você tem que ter como propósito também em uma reforma exclusiva para a política. Que é uma muito mais complicada de se fazer. É muito mais complicada porque o sistema político... não interessa o sistema político fazer. Você precisa ter pressão popular para isso. Quando não tem, nós ficamos nessa coisa parada. Sobre as que dão para fazer, as que são urgentes e devem ser feitas. Então, com esses nomes que o Michel Temer já assinalou aí, que a imprensa acredita que sejam os nomes do Temer no futuro ministério, o mercado vê isso com bons olhos, pelo menos dá para ver um leve otimismo? Em geral, são nomes, vamos dizer assim, mais orientados ou mais alinhados com uma posição mais ortodoxa, medidas, vamos dizer assim, mais consagradas, vamos dizer assim, na economia. Que seria mais independência do Banco Central, menos intervenção, ou seja, um pouco mais critério, um pouco mais de orientação de controle de gastos, várias coisas nessa linha. Quer dizer, evitar ou mover ou tirar essa orientação intervencionista que foi feita nos últimos anos. Então, todos os sinais estão indo nessa direção, efetivamente. Todos os nomes que estão colocados em geral são pessoas que mais ou menos devem ir para essa orientação. O próprio Dilma, voltando a esse documento, o documento é um ponto de futuro, ele dá um sinal claro nessa linha. É interessante que há uma reforma inicial que a Dilma poderia ter feito. Não dá? Não. É impossível. Você concorda? Não dá? Pelo seguinte, pela figura dela. Pela figura dela. Pela posição dela centralizadora e pela base. Eu concordo. Então, não adianta a Dilma colocar o Levi e o Lula ficar atirando, fazendo fogo amigo. Olha que interessante. O Collor caiu e tudo mais, mas ele, na tentativa de se salvar, meses antes do impeachment, ele faz uma reforma ministerial de altíssimo nível. Traz algumas figuras. O segundo ministério Collor é muito melhor do que o primeiro, mas houve ali no Collor um pragmatismo, mesmo que o final tenha sido o impeachment, mas houve ali no Collor um pragmatismo que a Dilma não teve. E eu acho que o Temer, nesses nomes que estão circulando, expressa um pouco desse pragmatismo. Eu acho que eles têm, eu acho que o Temer, o grupo, tem um pouco mais, vamos dizer assim, de clareza da importância de você dar sinais críveis. Sinais, assim, sabe aquela coisa? Você não pode dar nada que, nada que efetivamente te tire ou te gere dúvida, né? Tem que andar meio, sabe aquilo quando você fez uma besteira, por exemplo, com a sua mulher, entendeu? Tem que ser assim, é sinal, é tudo certinho, né? Tudo, tudo na linha, tudo na linha. E eu acho que esse governo está mais, aparentemente, está mais indo nessa direção. Eu acho que, complementando, eu acho que em relação com o sistema político, outra coisa que eu acho importantíssima é o seguinte, a gente teve vários erros cometidos no passado. Esses erros foram efetivamente gerados por brechas que permitiram você gastar mais, intervir mais, fazer coisas discricionárias. Então, eu acho que há também um espaço nesse momento agora, nessa transição, de você mover para frente algumas iniciativas que já estão em curso. Tem um sem número de projetos de lei tramitando que vão nessa linha. Obviamente, o Congresso está até agora lidando com impeachment, agora vai no Senado, está tudo meio parado, né? Abrindo um pouco mais uma janela de calmaria, sei lá se vai ter, mas assim, você pode encaminhar um pouco mais esse projeto. Um deles, por exemplo, é um projeto de lei de estatais, que visa melhorar a governança, melhorar a gestão da estatal. Então, há uma proibição, por exemplo, nesse projeto, de você colocar pessoas ligadas ao sistema político, ao governo e você criar mais independência da organização. Isso, por exemplo, se isso sai, isso é feito direto no preço da Petrobras e das várias estatais, que é bom para o governo de transição. Uma própria lei geral das agências de regulação. Outra coisa, tem um projeto tramitando também sobre leis das agências reguladoras. Se esse projeto passar, por exemplo, tem regras mais rígidas de você botar pessoas ali, ou evitar você colocar políticos. Isso tem impacto direto no investimento, na percepção do investidor. Ele vai entrar numa concessão de rodovias, quando ele sabe que o governo vai meter a mão ali, ou pode ir mexendo os preços e assim por diante. Setor elétrico, vários outros setores. Então, tem uma série de projetos nessa linha andando, que já estão... Tem um projeto, por exemplo, para exigir que o BNDES, toda vez que passe recursos para uma empresa, antes o que que era? Olha, estou dando 8 bilhões de reais para a JBS. Ah, mas por que a JBS e por que você escolheu a JBS e não outra empresa? Ah, não sei. Ah, a JBS é uma empresa competitiva. Tá bom, mas está cheio de outras empresas competitivas. Então, tem um projeto que vai exigir, já está lá no Senado, que a ideia é exigir que o BNDES faça um estudo mostrando o porquê desse aporte, que ele calcule direitinho o montante de subsídio, quanto que é esse subsídio que eu estou dando para a empresa, e que posteriormente ele faça uma avaliação dizendo se foi bom ou não, valeu a pena. Então, acho que tem um outro para melhorar a lei de responsabilidade fiscal, está certo, para você colocar mais critério no controle de gastos. Nesse projeto também vai uma proposta de você ter um sistema de avaliação de políticas, nessa linha que eu estava falando. Quer dizer, uma zona franca de Manaus, vale a pena dar subsídio? Você vai ter que mostrar. Você vai ter que mostrar agora. Então, tem uma série de projetos ali, eu não sei se vai caminhar ou não caminhar, mas eu sei o seguinte, se eu tivesse nesse governo, eu mandaria, porque todos esses projetos vão mandar sinais muito fortes. E isso o mercado rapidamente vai incorporar como sinais fortes. O que esses projetos vão fazer essencialmente? Atar as mãos dos próximos governos para não fazerem mais essas besteiras. Pode ter outras besteiras, mas essas que a gente já conhece, não. Sabe que no outro dia eu estava dando uma palestra e um sujeito me perguntou se a gente ia ter uma nova década perdida. Eu acho que foi uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho que não... Podemos até não avançar. Mas quando você olha para a década de 80, a gente tinha um problema que é o oposto do que o Sérgio está dizendo aí. A gente não sabia o que fazer. Não sabia. Como que você resolve o problema da inflação? Ah, você congela, você sequestra ativos, você faz o diabo, você não sabe o que fazer. Como que você faz com a questão dos preços? Você abre ou não abre a economia? Você libera importação ou você não libera importação? Quer dizer, aquele debate da década de 80 era um debate ruim, porque a gente não sabia o que fazer. Então nós ficamos muito tempo patinando ali para sair daquela situação. E só fomos conseguir sair a rigor mesmo na década de 90, com algumas iniciativas do Collor e depois com o Real e com o Fernando Henrique. Eu acho que agora a gente está em uma situação diferente. A fala do Sérgio é eloquente nesse sentido. Você tem uma série de projetos importantes. Você sabe o que fazer? A gente sabe qual é a agenda. Se você resolver o problema político, você vai em frente. Agora, tem uma questão que é da minha predileção, que eu já tive na Fê Comércio, inclusive, discutindo isso, que é a qualidade da liderança política. A qualidade da liderança política vai pesar muito nesse processo. E o hoje vice-presidente Michel Temer, se chegar à presidência da República, vai ser testado. Vai ser testado na sua qualidade da liderança política. Porque se ele não tiver liderança política, o que você montou nesse processo foi uma cilada, é um artigo que eu acabei de escrever, uma cilada a Michel Temer. E aí a gente vai para uma piora, a questão do TSE continua sobre a mesa, a questão de uma nova eleição continua sobre a mesa, se a eleição vai ser direta ou indireta, aquela sua... Aí a gente patina e não sai do lugar. O líder político tem que chegar nessa linha que a gente estava falando e falar assim, gente, não dá para fazer tudo. Meu caro empresário, não dá para eu ficar te dando juros subsidiados, e vários outros tipos de proteção, e não subir a CPMF. Não retomar a CPMF. Não dá. Você escolhe, certo? Eu tenho que chegar para a população e falar, ou preciso, esses grupos que se opõem à reforma da Previdência, não cabe no orçamento. Tem que aumentar o tempo da idade de aposentadoria. Não tem, não cabe. Não cabe tudo isso. Não cabe desoneração para o setor de aço, ao mesmo tempo para o setor de celulose, ou para esse setor, ou para aquele, para aquele. Tudo junto. Não cabe. Então, o líder vai ter que colocar tudo isso sobre a mesa. Uma forma de você fazer isso atualmente é você mostrar o impacto dessas políticas. Então, a gente já... E eu acho que uma coisa, uma força que o Brasil tem, que às vezes é pouco discutida, é que a gente tem um grupo de institutos de pesquisa, academia, escola, que já basicamente estudaram tudo. A gente sabe assim, o BNDES funciona? Eu te falo uns 15 estudos, inclusive nossos aqui, mostrando isso. Então, assim, para qualquer... A parte de Previdência, a gente tem estudos e tudo mais. Então, o líder, ele tem que se municiar desse conhecimento que a gente já tem e levar esse debate para a população. Com sensibilidade política. Isso não está funcionando. Isso está funcionando. Geralmente, é até engraçado, as coisas que funcionam, elas não são caras. É engraçado, o Bolsa Família, por exemplo, funciona, a gente já sabe. Ele não é caro. Os grandes projetos de desoneração do BNDES, caríssimos, não funcionaram. Não é... Eu diria o seguinte, é um grande desafio de liderança política, mas também não é impossível. Porque a gente tem dados, a gente tem estudos, e é uma questão de se colocar isso no debate. E tem que partir do princípio que o maior caso de liderança do século XX foi o Winston Churchill, que pega o país numa situação, a Inglaterra numa situação muito pior do que o Brasil hoje, evidentemente, e ele se comunica com a população da seguinte forma, eu só posso prometer a vocês sangue e suor. Ele fez uma coisa similar. O que ele falou? Ele não usou uma frase assim? Vai ter um sofrimento? Ele falou que vai ser difícil, vai ter um sofrimento. em quatro meses a gente não vai conseguir resolver tudo. E ele fala quatro meses não é à toa, porque ele estima que seja quatro meses mais ou menos o período de tramitação do processo no Senado até o final do impeachment da Dilma. Então ele sabe que ele está pressionado. O que nós vamos testar agora é a capacidade de liderança do Michel Temer. Ela não está dada. Como nenhuma liderança é dada a ex-ante. Ela se dá na própria ação. Então, a gente vai ter que acompanhar esse processo nos próximos meses. E essa aproximação do PSDB, talvez trazendo Serra para o governo, Arminio Fraga, isso mostra que talvez ele tenha um pouco mais de apoio. Eu acho o seguinte, eu acho que o PSDB está soltando sinais os mais diversos possíveis. Acho que o PSDB está numa situação, nesse momento, de dizer o seguinte, olha, eu não quero me comprometer com nenhuma fria. o que é complicado, porque abandona um governo que de alguma forma, não sei se não dá para chamar de eleição, mas que de alguma forma ajudou a eleger ou a construir, abandona no Sereno. Não é uma postura adequada numa situação como essa que eu estou escrevendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL